Música Senhoras e senhores, o primeiro anime que eu assisti na minha vida foi Death Note, vocês acreditam mano? E hoje aqui no Minecraft a gente tem aqui o poderoso caderno de um Shinigami, o Death Note mano Assim, pra quem não sabe o que é o Death Note, é um anime muito legal e que literalmente cara Esse caderno você coloca a causa da morte da pessoa, o nome da pessoa, vamos supor, senhor Pedro vai morrer de infarto Ah senhor Pedro, tá ligado? Em quanto tempo? Vamos supor assim ó, sei lá, senhor Pedro vai morrer de infarto em 5 segundos Aí mano, você escreveu pá, nas 5 segundos a pessoa morre, é um caderno muito poderoso, muito top E eu quero ver como é que funciona no Minecraft cara, quem fez o datapack foi o senhor Dog eu acho e o Rimaro né, que tá no ultimato E mano, os créditos estão na descrição, muito legal mesmo, muito fera, que cara, brasileiros criaram essa parada aqui Porque é um anime muito top, juro, foi meu primeiro anime e depois só acho que Naruto e aí vai indo né Mas mano, de verdade, eu recomendo muito se você assistir Death Note tá, mas é um pouquinho pesado, então cuidado Mas é muito legal, muito legal mesmo tá Bom, seguinte, aqui na minha mão está o poderosíssimo Death Note, o caderno da morte Mano, ah caraca, eu tô no pique pra usar esse caderno Bom, vamos que vamos galera, vamos ver como funciona, clique aí Qualquer ser que tiver seu nome escrito no Death Note morrerá Essa é a primeira e mais importante regra do Death Note, para que alguém morra através do caderno O seu verdadeiro nome deve ser escrito numa dessas folhas Passivos Cavalo, vaca, porgaria, coelho, ovelha, abelha, mula, lhama, rola, lobo e raposa Humanos Golem, boneco de neve, aldeão, bruxa, vingador, saqueador, invocador, vendedor ambulante Peixe Lula, tartaruga, golfinho, guardião, bacalhau, baiacu, salmão, peixe tropical Agressivo, zumbi, esqueleto, creeper, aranha, aranha da caverna, silverfish, phantom, zumbi, pigma, slime, enderman, blaze, bosses, wither, ender dragon, ravager e elder, draguardian Regra, só é possível matar algum ser, caso você esteja olhando para ele Ok, então a gente tem que olhar para o cara para matar, no Death Note é isso, porque você tem que olhar a pessoa O único ser que pode ser o Death Note é o slime, você deve matar ele 3 vezes Caraca, bicho é forte, né Só existem 6 cadernos, 3 segundos, a posição que eu vou dar vai ter uma vez De cada ser, né Bom, ok Vamos testar no porco Vamos olhar para o porco Foi mal porco, mas tem que testar alguém Meu Deus Eu tenho um caderno poderoso em minhas mãos Isso aqui é crime, meu Deus do céu Galera, vou fazer uma pergunta para vocês, tá Uma pergunta assim Se vocês tivessem um Death Note, vocês usariam um Death Note? Comenta aí, mano, sim ou não, tá Eu, tipo assim, cara É que no anime acontece o quê? Para quem não assistiu é o seguinte Tem o Kira, que é o cara que encontra o Death Note do Shinigami, né Do Ryukyuky e tudo mais E, mano, o que acontece? Ele começa a matar só bandido, matar criminoso, assassino Pessoas que fazem um mal para o mundo, né Ele quer fazer um mundo mais justo, né Mais de boa Só que, mano, chega num momento que querendo ou não Ele vira um assassino Porque você matando pessoas más Você também é um assassino Entendeu? É tipo isso a lógica do anime Então eles chamam um detetive muito louco Que é o L E, meu Deus, começa toda a treta Agora esse anime é muito bom Recomendo assistir, galera Ai, que bonitinho Bom, vamos dar Mano, tudo que eu vejo agora na minha frente Tipo, se eu tô com fome, eu mato a vaca Não precisa me relar na vaca Só mato a vaca De uma boa aqui, né Mano, vamos que vamos seguir isso aqui Cadê? Cadê porco? Porco ali, ó Vamos ver a lula Deixa eu ver Calma Nossa, véi Que maluquece! Deixa o like nesse vídeo, por favor Mano Sério Dá muito like nesse vídeo, galera Eu vou ficar muito feliz com o seu like Eu não tô nem brincando, tá Bom, vamos que vamos Let's go Let's move Let's move A ovelha aqui, ó Vem aqui, ó Ovelha Não tá funcionando Pera aí Buguei o negócio A ovelha não vai, ó Ih, a ovelha bugou Bugou a ovelha A ovelha não tá indo, galera Eu matei alguma Nossa, eu matei porco aqui, véi Caraca, eu tô com um pouco de medo, hein Nossa senhora Bom, vamos aqui, ó Pera aí, deixa eu dar uma procurada por aqui agora, mano Calma Vou usar uma procurada aqui, mano Death Note é muito louco, véi Eu tenho que testar a ovelha Por que a ovelha não tá indo, mano? Foi a lula Foi o porco E falou que só slime que não morria, né? Não vai, ovelha Ó, vou até abrir pra lança aqui Pra ver se vai agora Mas não vai, ó Não vai, ovelha Ovelha não vai Vamos achar outro mob do Minecraft Por que a ovelha não tá indo? Ó, Remaro A ovelha não tá indo, ó, minha mãe E agora? Vai, vamos aqui, vamos Let's go Dá um rolezinho por aqui Dá uma vartinha Lembrando que hoje tem mais dois vídeos Uma e meia e quatro da tarde Só vídeo top no meu canal do YouTube aqui, mano Vocês não podem perder nenhum vídeo aqui, não Vocês não podem perder nenhum vídeo aqui, não Porque é só vídeo legal Bora que bora, galera Deixa eu fazer o seguinte, mano Tem porco e vaca Bom, vamos testar Deixa eu vir aqui, ó Ah, no porco Matei todos os porcos Matei as vacas Aí, mano Tá funcionando Tá funcionando, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, cara Vamos procurar um Ender Dragon E testar no Ender Dragon, véi Vamos que vamos Na verdade A gente pode vir aqui Soul Sand E colocar um Wither Nossa Vai ser muito louco, galera Juro, 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 juro A gente vem pra cá Pra cá Aqui A gente vem aqui Aqui, aqui, aqui Ok Vamos escrever o nome do Wither No Death Note Pera Fácil Ter o poder de um deus Shinigami É muito top Galera, é muito legal no anime também Que, tipo assim Você tem que descobrir o nome da pessoa Então vamos supor Adriano Flores É o nome dele, tá ligado? Do cara Então, eu tenho que descobrir o nome da pessoa Pra escrever no livro E matar a pessoa, né? Ferrar a vida da pessoa Então, tipo assim É difícil você descobrir o nome da pessoa As pessoas são bem ligeiras Pra não mostrar seu nome, né? Só que o Shinigami Ele te dá um poder do olho A sua vida reduz pela metade Né? Mas você tem um poder do olho Que você consegue Literalmente, mano Ver o nome das pessoas Na cabeça delas É muito louco Olha a galinha Olha a galinha Tchau galinha Mano, vamos pro Ender Dragon Vamos pro Ender Dragon Ô, juro Eu quero muito ver eu matando Um Ender Dragon Com Death Note, cara Eu tô, tipo assim Muito querendo ver isso Eu juro pra vocês, cara E se inscreve no canal, galera Dá o like É muito importante Eu posso mandar 3 vídeos por dia, cara Não perca nem o vídeo aqui, meu amigo Bom, vamos aqui, vamos Tô jogando aqui o olho do Endy Eu odeio procurar o Ender Dragon Vocês tão ligado disso Mas a gente vai encontrar ele de boa Podia ter um instante, né? Tinha um bagulho muito rápido Pra gente encontrar o Ender Dragon Podia ter alguma maneira mais fácil, né? Bom Deixa eu ver Ué Será que tá aqui embaixo já? Não, não tá Mentira Acabei de xingar o negócio Falando que é difícil de matar Tá, ó Vamos aproveitar que tem bastante bicho por aqui Game Mode Creative Pronto Ó, vamos vir aqui, ó Adeus Zumbi Boa Vamos vir aqui, ó Ah, esqueleto Beleza, mano? Tudo bom com você, meu amigo? Tchau Bom, vamos que vamos Ó, tem um baú aqui, ó Uh, que top, hein? Vamos equipar aqui, ó Vem aqui Beleza Boa, Silverfish Vamos ver o Silverfish, hein? Matei Fácil Nossa, mas esse Portal aqui também Precisaria de bastante disso aqui, né? Uou Vamos ir para o Ender Dragon Tchuuu Vamos ver ele, galera Vamos ver o Zenderman primeiro, tá? Vem aqui no Zenderman Aí a gente vem aqui, ó E coloca aqui, ó Nossa Mata geral Geral O Ender Dragon Joga Eu tenho que olhar pra ele Tá Eu vou ter que esperar ele vir pra cá Eu vou quebrar todos esses negócios dele aqui, ó Calma Peraí A hora que ele chegar lá embaixo Eu vou olhar pra cá Eu vou olhar pra cara dele e falar Bye, bye Boa Boa Calma Boa Eu tenho Death Note Nas minhas mãos, cara Bora Peraí É isso aí Bom Vamos ficar aqui, ó Calma aí Droga Droga Ele tem que ficar perto de mim Eu tenho que olhar muito pra ele, tá ligado? Tipo, ele tem que ficar bem pertinho de mim aqui, cara Eu tenho que vir aqui rapidão Vem, Ender Dragon Vem cá, cara É, porque não vai dar, ó Peraí Ah, que ódio Vem pra cá, véi Eu também podia sumonar ele, né Aí eu conseguia testar Mas Vamos ver, né Vamos esperar ele vir pra cá Não é possível, mano Não é possível Vai, vai Aí Acho que é agora, hein Boa Tá aqui o Ender Dragon Vamos matar o Ender Dragon Com Death Note, galera Pum Acabei com o Ender Dragon Ha, ha Que maluco Muito fera isso aqui, cara Ah, vou ensinar Ué, cadê o ovo? Ah, vou ensinar vocês a pegar o ovo, mano Só que eu quebrei com o criativo Não tem como Quer ver, ó Vou ensinar vocês uma vez só Como pegar o ovo do Ender Dragon Não tem aqui? Nossa, nem sei como pesquisar esse ovo Mas tudo bem Mano, eu sei que a gente pode ir pra Endicite Endicite também Testarço parada lá, meu amigo Vamos ver aqui, ó Cadê a Endicite? Ela normalmente abre aonde? Eu tinha visto aqui Nossa, jurava que tinha visto a Endicite, velho Só que tem nessa versão, né Tem, tem Jurava que tinha visto ela Mas tudo bem, cara Eu perdi a Endicite de vista Mas tudo bem, galera Isso aqui é muito poderoso Muito forte Mano, isso aqui, pelo amor de Deus Nunca pode estar na mão de um mano Porque é muito, muito forte mesmo No Death Note Cara, é absurdo O que esse livro faz Galera, dá o like nesse vídeo Se inscreve no canal Três vídeos por dia Às da manhã Uma e meia e quatro horas Tamo junto Valeu Ativa o sininho pra não perder nada É isso aí Valeuzinho Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau 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 Tchau